E falha rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo na cama com o Biladen do canal Canalha Pelo que eu vi, vai estar o Igão, vai estar o Mítico, todos esses caras aí no vídeo Vamos reagir aqui no final da minha opinião, daquela analisada no vídeo Não esquece de seguir as redes sociais, que estão tudo na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram, que é muito importante pra você ficar por dentro do canal E se você não for inscrito, já se inscreve aí pra acompanhar os react E também tem outros vídeos aí no canal, firmeza? Bora reagir aqui então, deixa eu me ajeitar na tela E ó, vai Corinthians E aí louco? Mano, aviso rápido, esse vídeo aqui fala sobre sexo Se você não tá afim de ouvir um cu e uma buceta, não assista esse vídeo Porque senão você vai acabar denunciando o vídeo E quando você denuncia, o YouTube não envia mais os vídeos pros inscritos E isso me prejudica pra caralho E futuramente faz com que eu desista de fazer esse quadro Então se você não tá preparado, por favor, não assista E amanhã corre lá pro cinema que tem a estreia de internet o filme, demorou? Agora fica aí com o vídeo, é nóis É hoje, dia 23 Nossa, os caras meteu o corpo É a sua automática Tá, né? Machucou, cara? Machucou Fazer o que? Não sou médico Agora ele me fez A careca que tem vídeo Vocês pediram e o quadro na cama está de volta Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Caralho, você virou Faustão, você, tipo, mesmo perguntou Minha está bem Interrompendo Não, vamos lá, que principal milagre, ó Na cara dele É o Júlio Porra, o bagulho vai ficar até quando, né, Loprano? Não, mas olha, eu tenho um bagulho que eu debato sempre com os caras O que você prefere? Dar uns pega no travesti ou vazar um vídeo seu apanhando no traveco? Pegar o meu vestido Puxi Chuzeiro ainda não vai aguentar com E você já pegou no travesti? Eu nunca peguei, não Mas, às vezes, né Quer pegar? Puxi Já parece um ventinho Ah, malvebolagem Nunca peguei, mas talvez, quem sabe não Pergunta da canalha Aonde foi o lugar mais estranho que vocês já transaram? No banheiro químico Caralho, velho Nossa, banheiro químico Eu tava na rave, louco Mano, eu sempre transo no mesmo lugar, você sabe Não, pode falar aqui no outro lugar Qual? Na calçada O cara tava dentro do carro Ele desceu do carro pra comer a mina na rua Ah, que às vezes rolou o clima na rua E você? Já lá Ah, mano, por que colocou o pilha? Não bora Pra ele essa pergunta é meio ruim Se você fizer pras mina aqui da praia Qual foi o lugar mais estranho que você já transou? Pro Muka Aqui, conta aqui, ó Pro pau dele, aqui, ó Olha o lugar mais estranho aqui, ó Não, cara, uma vez que foi bem estranho Bem estranho, ó Nossa, olha a história do Muka Não, cara, uma vez que foi bem estranho Não, cara, uma vez que foi bem estranho A casa meio sítio e tal Puta que começa e não termina Tudo é só história Resumindo, a gente parou lá pra terminar Vê um cachorro e começou a latir Olha o que que ele conta Vai acordar com o Muka Olha o que que ele conta da história Aí eu li Eu coloquei a primeira marcha Eu falei Vou vazar daqui Vamos mais pra frente Ele conta que ele botou a primeira marcha Você tá dirigindo A gente sabe Parece que minha mãe contando todos os detalhes Ela tinha Eu saí Aí eu mansei o cachorro Ah, foi isso Ficou triste Na hora, na hora Ficou sem graça Pergunta do Diogo Já comi alguém por dó Ah, já, né Sempre tem um parça Que tipo assim Ei, cuzão, fortalece aí Pega essa mina aí Ah, tá Ah, minha parça Eu já comi o seu 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 parça O negócio dele é o contrário As minas da pele por dó Faz até tempo que eu consegui analisar Só com dó Porque não dói de mim É comido Tá, desculpa Ah, né, seu mingau tá pronto Esse cara deixou sem graça Você tá falando Você não tá ouvindo as perguntas Mas você não fala nada coerente Eu tava te aceitando a prelível triô Pergunta da Janaína Pavanelli Homens que tem nojinho de chupar a garota Qual o recado que você tem para eles Isso é um mítico que tá quase garfando Agora você é viado, porra Eu chupo até o cu Agora eu chupo até o cu Chupa até sair bosse, se der Você até foi chupar, cara Você chupou o cu dele Achei no cara da mina Nossa, mano O Muka tá muito doente O seu já se esqueceu Uma vez Eu saí com a mina Aí eu tava com ela aqui, ó Falei, chupa meu parça Chupa meu parça Parece que eu tinha um negócio Chupa meu parça Agora, por favor Chupa meu parça Não me deu a na vida do cu Você gostou? Pulei na hora Igual eu pulei aqui com você Pô, você já teve o cu chupado Você me contou? Não é que eu gostei Foi uma troca Ué Então se eu te der um pau Ou se eu te der um cu? É ela Deixa eu te contar bobinho Pra ver o que ele acha Bibinho Carrega o nome de telorista O cara que você tem a boca Bimbinha Foi assim Foi assim Não vou falar Mas também Eu não vou falar que tipo Puta na hora Eu quis matar ela Você guarda Não, eu falo assim Por favor Não quero mais tocar essa língua no meu ânus Pergunta do Tusk Tu se depila pra fazer sexo? Ah, tá ligado Tem que deixar o saco limpo, né? E você vai lá, mina, peludona Você vai? Ah, tá ligado Vai pro banheiro Tem gilete, coisa e costa Você só vê na hora Você abaixa a casa da mina Tá peludona O pinto ainda tá duro? Você dá uma chupadona nela Peludona Tem que deixar bem, né? Jogar bem pro lado assim E mandar um bim de empê Pega o pente Repare Isso, quando é o pêninho Apara Fala dinheiro Fala aquele Na sua época eu falei Ah, uma olheirada Era tensa, né? Ah, enroscava tudo Ah, eu passo a maquininha E depois eu só faço de novo Quando a mulher começa a crescer demais, mano Quem tá? Deixa ele quieto O que que ele falou? O que ele tá jogando pra lá Ele adora Esse vídeo vai ser uma merda Vai, mano, vai, mano Olha o que ele tá chorando Ele tá chorando Essa menina tá fedendo, rapaziada Peluda fedendo Caralho Ai, ela tá mentirando Peluda fedendo com um grelão Que parece uma rola Eu dou a cabeçada, deixa ele em coma Deixa ele em coma Eu dou a cabeçada E vai ter a cena aqui Não tô fedendo Não enganou Vai ser que poder Eu fira O fedor de peixe não dá Você já combeu alguma mina Fez de peixe? Mano, já cheguei no as mina Não fedendo Mas aí você dá aquela primeira lambida O sabor não tá legal Mas tem um esquema Mais duas linguadas Acabou Agora fedor Fedor em si já era Eu já comi uma que tava meio fedendo Eu parei de respiração Não custa nada Falou, vamos ali tomar um banho Se você tá fedendo Meu pão amoleceu Já era Na real Vai tomar banho Puta, sua puta Tia, tia Tava trempando no caminho Tia 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 Não, cara Mas bora Não, nós que é homens Às vezes acontece o bagulho Do nada A gente vai ali na pia Pra cabeça na pia Dá uma lavada na cabela A gente tem pênis em vocês Mano, se o cara tiver vergonha de contar O que que ele faz? Chega na mina e fala Mano, meu sonho é transar no chuveiro Acabou O país que tudo é de sexo É rola pra cá Cheira pra lá, mano O que que esse cara não tá falando? Vocês quando tão na transa Vocês pegam e falam assim Vai, chupa, tal, tal Eu não consigo Fala com carinho no ouvido dela Como que é com carinho pra chupar o pau? Você chega na mina e fala Como que você faz com carinho pra chupar o pau? Fala com carinho no ouvido dela Engasga com a minha pica Essa pergunta aqui eu acho que não é pra você Pergunta da Camila Você já tomou Viagra? Eu já tomei Você já usou? Não, mano Eu tenho curiosidade Meu corpo vai entrar pra dentro do meu pau, mano Acelera o coração, né? É, você tem que ir na mãe Quase teve ataque cardíaco A gente já sabe Eu tomo diariamente mesmo Fala carinho O cara tem o pau tomólico O doutor receitou de oito e oito horas Sabe que é bom? Acordou Pega uma vitamininha C Viagrinha Bota no copo, ó Todo dia de manhã O que você tem a dizer Dos caras que tem preconceito Com as estrias da mulherada Bicha Viado 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 Não tem nada a ver 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 Tá tudo falando Acaba, acabou, 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 acabou Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Celulite, celulite também Celulite, foda-se Foda-se Já comi mina com seis dedos Sem mente Seis dedos Seis dedos Seis dedos Apenas Apenas Seis dedos Seis dedos Seis dedos Já pediu Já era? Não Puta piranha Cachorra Troglodita Boçal Boçal é foda E aí Só boçal Incapacitado Toma roda Só boçal Eu sou só gostosia Ela falou Eu sou só gostosia Eu sou só gostosia Eu sou só gostosia Depois dessa Deixa o seu like Se inscreva no canal aí Divulga pra todo mundo no Facebook aí Que posta a sua pergunta aqui embaixo Posta quem você quer que seja o próximo convidado Ó, e aqui na descrição vai tá o clipe do Vinada Que eu e o Igor participou Assiste lá que é nóis, caralho Minha ex tá bem Ah, 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 ah Acho que eu tô A papazinha do estado Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bom galera esse meuzinho eu precisei cortar Porque meu celular encheu a memória Eu precisei mudar agora pro cartão de memória E bom Esse aqui foi o react do vídeo Na cama com o Bilada E do canal canalha Vamos falar um pouco sobre o vídeo Antes eu queria saber quem é aquele cara Que tava lá no fundo ó Canais participantes Mítico Jovem O Igão O Muca E Quartinho Quartinho é o nome do cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o quarto Ah, o cara é dono do quartinho Produções Deixa eu ver Gustavo Martins é ele? Acho que é Gustavo Martins? Acho que é Cara, o cara é loucão mano Ele e o Muca velho Tipo, deixaram o vídeo bem mais engraçado Ele falou nada com nada E na hora que o Muca ia falar Os cara deixaram o Muca sem graça Deixando o Muca triste Então eles deram tipo um up no vídeo, tá ligado? Tipo, se os dois não tivessem no vídeo Ia ser engraçado Mas esses dois cara Deixaram o vídeo melhor ainda Apesar de ter muita gente Que não gosta de vídeo com esse tema né Falando de sexo Essas coisas Eu curti demais cara Quem que vocês acham? Deixa nos comentários também Cara, eu curti demais Todo o vídeo do Julio que ele posta Eu dou muita risada mano Por isso que eu gosto de gravar o react Espero que vocês tenham gostado do react também Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição O snap, o twitter, o instagram Que é muito importante Pra você ficar por dentro do canal E até o próximo vídeo galera Tchau Tchau